E olha, vamos em contato agora com o Japão? É isso mesmo. Vamos falar com o Cris Lan. O Cris Lan, atacante pianguense, chegou ao futebol japonês em 2017. Defendeu o Vegalta Sendai e depois foi para o Shimizu Pulse na temporada de 2018. Após séria contusão, inclusive ele passou um tempo se recuperando em São Paulo, três meses e lá no CT do Corinthians, onde ele tem uma abertura muito grande, ele volta a atuar agora novamente no futebol do Japão, defendendo as cores do Shonan Belmari. É a terceira equipe que ele defende no futebol japonês, se adaptou ao futebol japonês, tem moral no futebol japonês e volta com a corda toda, querendo marcar muitos gols. Bom dia, Cris Lan! Fala, rapaziada do Cidade Verde Esporte. Fala, meu parceiro Epxenrique, que é o Cris Lan, diretamente do Japão. Estou assinando aqui para dizer que voltei novamente para esse país, né? Pude assinar aqui com o Shonan Belmari, depois de ter renovado com o Braga e depois de ter vivido um longo drama na minha vida, né? Parar oito meses por causa de uma lesão séria no joelho. Mas, graças a Deus, pude voltar novamente aqui ao Japão, onde o país é onde eu me sinto bem, eu me sinto acolhido, onde estou muito bem adaptado. Espero ficar aqui por muito tempo, muitos anos. É um país maravilhoso de viver. Felizmente, ainda tive uma pequena lesão no braço, onde o meu braço saiu do lugar na tentativa de fazer o gol de bicicleta. Mas já estou treinando normal, já está tudo bem. Esperando aí ansiosamente para o próximo jogo, para poder atuar novamente, que é contra a minha ex-equipe no final do mês. Dizer que estou muito feliz aqui. Deixar um grande abraço para todos aí, para todo o povo terezinense, piauiense, para todas as pessoas que eu amo, minha família, meu filho. É isso aí, garoto. Do outro lado do planeta, Crislan, em conexão sempre com o Cidade Verde Esporte, até porque aqui é a casa do Crislan.